Caramba, não cai não, câmera. E fala rapaziada, eu sou o Ti, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal, reagindo às torcidas aí de Portugal, parte 3. E muita gente curtiu, mano, o vídeo tá com mais de 100 mil views. Na hora que eu vi eu falei, caraca, meu irmão, bagulho, quanto doido. Muita gente nesse vídeo pediu pra mim reagir, não às torcidas de Portugal, mas sim à torcida da seleção de Portugal, né? A torcida do país inteiro, né? Cá estou eu, então, pra gente reagir juntos aqui à torcida da seleção de Portugal. Eu separei dois videozinhos aqui, um vídeo da torcida dentro do estádio e outro da torcida comemorando um gol do Cristiano Ronaldo na Euro. Eu acho que de 2016, onde foram campeões. Eu tinha visto um outro vídeo da galera comemorando, a torcida tudo vibrando, só que é da TV. E eu não sei se vai ter direito autoral, então eu não vou trazer aqui no canal, tá? Então eu separei esses dois vídeos aqui pra não ter problema de direito autoral, não ser bloqueado, nem nada do tipo. Bom, vamos dar uma olhada, não sei se vai ter musiquinha, se vai ter uma coreografia, tudo, porque geralmente a torcida da seleção não é igual a torcida de time. Geralmente a torcida de time tem torcida organizada e aí tem umas coreografias, umas coisas mais legais. Geralmente a seleção não tem, mas vamos dar uma olhada, vamos conhecer um pouco. Eu ainda não parei pra ver a torcida da seleção de Portugal, então vamos ver junto aqui. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se você não for inscrito. Também se você puder e quiser, vire membro aí do canal, é a opção do lado de inscrever-se. Tem três opções de quantia, qualquer uma que você virar aí vai ajudar demais aqui o canal. Então vamos deixar de enrolação e vamos ver o vídeo agora. Primeiro eu vou ver o da torcida no estádio, depois a gente vai ver da comemoração, que provavelmente vai ser uma explosão grande, né? O primeiro vídeo se chama... A esta, né, palavrão, é toda nossa olé olé. Portugal vs o País de Gales, né, na Euro 2016. O canal é do Marcos Vinícius, o link do canal vai estar na descrição, dos dois vídeos vai estar aí na descrição. Todos os créditos a ele. O vídeo tem dois minutos, então vamos deixar de enrolação. 3, 2, 1 e gol! Portugal! Hoje eu tô com uma mortanelinha e uma cervejinha. Hoje eu tô preparado, velho. Portugal! Não, Bebo! Portugal! Não, Bebo! Tô brincando, tá? Portugal ali! Ale! Portugal ali! Ah, o maluco tá puxando essa canção. Ale! Ale! Amizetinho do Porto ali. Ale! 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 Estão cantando o título do vídeo. Ale! Toda o ale! E esta merda é toda a nossa! Ale! E esta merda é toda a nossa! E esta merda é toda a nossa! E esta merda é toda a nossa! Amigo, filma a torcida. Não filma o canto, não. Ale! Peguei uma camiseta. Peguei uma camiseta. Entrando no clima, né? Ah, os jogadores vindo comemorar, haha, que da hora. É Portugal, Portugal, eu tive que falar igual eu sou portuguesa, Portugal. Olha a torcida já pulando, haha, os caras pulando já, ixi, vai dar ruim. Ah, os caras, ah, dentro do estádio ainda eu acho, é. Eu não sei se foi um jogo, deve ter sido um mata-mata, não sei que jogo foi esse, eu não lembro dos jogos. É Portugal, o vídeo está acabando, é. Cara, da hora. Bom, a gente viu um pouco da torcida dentro do campo, eu falei que provavelmente não teria coreografia, assim, essas coisas, porque geralmente é a torcida organizada que faz isso, né, e a torcida da seleção não é uma torcida organizada, é uma torcida normal do país inteiro, né. Então, mas teve até música ali, os caras cantaram, depois comemoração dentro do estádio ali fora do campo, né, debaixo da arquibancada ali. Eu não sei qual jogo foi esse, provavelmente deve ter sido algum mata-mata durante aquela Euro, mas eu não sei exatamente qual fase do campeonato foi, né, contra o País de Gales. Mas da hora, cara, depois a gente vê um pouquinho da torcida, os jogadores indo comemorar depois com os torcedores, muito bacana. E agora, vamos ver outro vídeo, agora de outro ângulo. O vídeo que a gente vai ver é um gol do Cristiano Ronaldo, é, um gol de falta. Eu não sei qual jogo foi. Ah, não, esse outro gol foi o terceiro gol dele contra a Espanha na Copa de 2018. Um gol de falta, onde o jogo foi 3x3, acho que foi os três gols deles, né. Foi um jogaço que ele jogou, velho, pelo amor de Deus. O vídeo tem um minuto, é da torcida comemorando lá em Portugal, provavelmente, num telão. Deve ter sido uma explosão, deve ser muito bacana a gente ver esse momento. Já vimos dentro do estádio, agora fora do estádio da galera. Vamos lá, 3, 2, 1 e gol. Os Espanhóis. Eita. Vamos Robozão, vamos Papai Cris. Vamos Cristiano. Nossa, o narrador está doido. Olha a torcida tudo. Ela já pula, Gabriel. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai! Olha! Obrigado! 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 Que foda! Que da hora, velho! Mano, muito f... Mano, esse vídeo ficou muito foda! Muito da hora, velho! A gente vê um pouquinho da comemoração. Olha como que a galera... Mano, o Cristiano Ronaldo é gigante, velho! Ele fez os três gols. Eu lembro desse jogo, velho. Foi um jogaço. Eu acho que foi o primeiro jogo do campeonato, da Copa de Portugal, acho. Mano, foi na fase de grupos, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi o primeiro. Cara, 3x3 contra a Espanha, com três gols dele, mano. E o narrador, obrigado! Quase chorando, quase chorando, a galera pulando. Eu acho que a comemoração do gol desse narrador resume a torcida inteira de Portugal, acho, naquele momento, cara. Comenta aí, galera, o que vocês estavam fazendo, onde vocês estavam assistindo o jogo, se vocês estavam assistindo esse jogo de 2018 na Copa do Mundo entre Portugal e Espanha e como que vocês comemoraram esse gol, cara, o empate de 3x3. Cara, foi um jogaço, eu lembro muito bem. Nossa, que da hora, velho, que emoção ver a torcida comemorando lá em Portugal. Muito bacana, cara. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Lembrando que tem muitos vídeos, assim, na internet. Então, se vocês querem uma parte 2, parte 3, se vocês querem mandar algum vídeo específico, me mandem aí. Pode comentar aí nos comentários com o link do vídeo. Eu vou trazer mais pra gente ver. Mas eu achei muito bacana, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí, se inscreva no canal se for inscrito. Me segue nas minhas redes sociais, meu Instagram tá na descrição. E até o próximo vídeo. Lembrando, os dois vídeos vai estar na descrição aí, todos os créditos aos dois canais, tá? Esse vídeo que a gente viu é do canal Rodrigo Lima, tá? O link vai estar na descrição aí, todos os créditos a ele, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!